Preparados para a pergunta de hoje? Como é feito o preservativo? Então vamos lá! Já estou preparado para mostrar para vocês o processo de fabricação do preservativo. Aqui está o Kleber, que é gerente industrial. Kleber, então todo o processo começa aqui. Bom dia, Vander. Bom dia, pessoal. O processo de preservativo em si, os moldes passam por uma lavagem, todos os moldes são lavados com água, secados por um sistema de escova e ele realiza a primeira imersão no composto de látex. Então aqui eu tenho o látex mais meus aditivos, ele vai fazer uma imersão de primeiro banho. E ele vai entrando aqui, o látex, ele vai ficando nesse modelo? Ele faz a aderência ao molde e ele sai aqui molhado ainda, ele passa por uma estufa de secagem, onde só vai realizar a secagem desse primeiro filme junto ao molde. Poxa, e essa máquina é comprida, hein? Tem, essa tem 46 metros de comprimento. Ah, ele vem para uma segunda etapa? Isso, e aqui você pode ver que ele já não está mais branco, então ele fez a secagem da borracha, ele tem uma camada de filme e agora ele vai para a imersão do segundo banho. Então são duas camadas de composto de látex, de borracha que tem no preservativo. E nessa imersão está controlado o peso? Ah, isso, aqui nessa imersão a gente controla o peso, a gente controla a espessura também do material, se é um sensitivo ele vai estar com um látex numa viscosidade diferente ou numa velocidade de máquina diferente. Para deixar tudo isso nessa dosagem certinho? É, dá trabalho para manter tudo, é como um produto natural e ele sofre várias alterações durante o processo, de propriedade fisico-química. Então manter esses controles, eles são bem rigorosos. Então a cada meia hora, uma hora a gente tem controle de peso, de espessura, de comprimento também, formação de bainha do produto. E geralmente é assim uma máquina de imersão, um item que você altere, você acaba alterando todo o processo de produção ao longo da máquina. Vamos seguir a máquina aqui, não chegamos ao final dela ainda. Aqui a gente já percebe que tem uma cor diferente. Após a secagem, que ela é branda, a gente faz a formação de bainha. Você pode ver que ele não está tão seco, porque senão a bainha não vai grudar, ela não vai ter aderência, ela pode desfazer depois. Eu não sei se as pessoas estão percebendo, mas o molde, ele fica girando. Isso, ele vem girando, tem uma escova girando em sentido contrário, que é o que vai fazer a formação da bainha. Aí? Ele entra pelo canal que a gente chama canal de vulcanização. Agora ele vai receber a temperatura adequada para ocorrer a vulcanização, que é a resistência da borracha para que ele forme o preservativo semi-acabado, que é o que a gente chama, produto SA. E aí ele passa pelo canal, que é o comprimento total da máquina. Então você tem a máquina com 46 metros, várias operações unitárias para chegar até aqui. Você tem o mesmo comprimento só para ele ocorrer a vulcanização do produto. Ele vai passar por uma solução de lixo e viação para facilitar a saída do preservativo no molde. Eu gosto dos nomes que você fala. Como é que é o nome? Lixo e viação. É uma solução que vai ajudar a desmoldar o preservativo. É, porque ele vem grudado ali para soltar. E aqui ele solta, você pode ver que ele fica até esbranquiçado um pouco. E aí por jato de água, mais um tenso ativo, que é um detergente neutro, a gente realiza a tiragem do produto. E ele fica aqui, ó. Armazenado na caixa. A cada meia hora a gente substitui as caixas. O preservativo está pronto. Agora ele vem aqui para a lavanderia. Vamos lavar o preservativo aqui? É, exatamente, Bander. Aqui é um processo onde ele saiu de lá molhado, ele entra dentro dessa lavadora, ele é lavado com uma solução de amido para tirar o excesso da solução de lixiviação. Após a lavagem, ele é centrifugado e depois de tirar o excesso da solução de lavagem, ele vem para uma secadora. Isso, ele sai seco, porém desenrolado, ó. Esse é o material semiacabado. Esse aqui mesmo vai para o controle de qualidade agora, é realizar a análise dessa caixa. Preservativo pronto, vem para o teste agora. Tem que ver se está tudo direitinho, né? É, exatamente, Bander. Após a saída do produto semiacabado fabricado, ele sai seco, como eu te mostrei, e ele vem desenrolado. Aqui ele vai passar unidade a unidade, pelo teste eletrônico. Se tiver alguma imperfeição, necessariamente não precisa ser um furo. Pode ser qualquer um outro defeito, uma fuligem, ele vai recusar o produto e o produto que não teve passagem de corrente, ele vai aprovar. Aliás, temos aqui, ó, bom e rejeitado. E olha aí, é muito maior a quantidade de bons e até temos um pouco aqui de rejeitados, mas você já informou aqui que essa caixinha de rejeitado está há mais tempo aí. Sim, sim, essa caixa aqui, ela é a caixa do lote todo, né? E a gente tem em torno aí de 2% a 3% de perda com esse equipamento. Kleber, é o seguinte, evoluiu muito o celular e tal, mas a gente não tem ainda o cheiro, né? A gente estava naquela parte lá de baixo, aí tinha cheiro de amônia. Amônia, isso. Agora a gente está numa sala aqui, que é um aroma. Ah, morango! Morango, exatamente. Aqui na embalagem primária é onde que a gente vai adicionar o aroma, no aroma, no lubrificante, para o preservativo. O preservativo de morango. Isso, essa linha aqui, ela está fazendo agora o ProSex morango. Então é no lubrificante que a gente adiciona o aroma. Na verdade é um flavorizante, né? Ele tem gosto também de morango. E vocês estão fazendo aroma ou sabor? Como é que vocês falam? A gente fala aroma. Aroma, é morango e o que mais? Hoje a gente está fazendo aroma, está fazendo morango, está com desenvolvimento do menta. E é os que mais saem, na linha do menta, uva e morango. E esse trabalho que é feito aqui é colocado nesse molde? Isso, ele vem lá enrolado da fase de teste elétrico. Você pode ver que as caixas lacradas que as meninas testaram lá. Ele vai formando cavidades ali no filme, pneumático. E aqui ele vai dosando o lubrificante. E é nesse lubrificante que o aroma está incorporado. E nesse ponto aqui já é embalagem, já são as tiras. Isso, essa daí é a embalagem que a gente chama de embalagem primária, não é de consumo. Aqui você desce com a segunda camada de filme, faz a selagem. Aqui ocorre a codificação, é onde tem a rastrabilidade do lote. Então você vai ter o lote, a data de validade. E aqui, nesse caso, é o morango de três. Então ela destaca as tiras de três unidades. Que vai para a máquina Fuji, que é de embalagem secundária. Que é a embalagem que a gente chama para o consumidor. Embalagem de bolso. E depois das tirinhas, a gente vem para cá. Isso, aqui é a parte de embalagem secundária. Que é o que a gente chama de embalagem de consumo. É o que o consumidor vai pegar no ponto de compra. Tá, eu não posso falar com essa bolsa para ela não perder na conta. Não vai se perder na conta, tá moça? Quantos tem que ter em cada um aí? Aqui tem que ter seis. Tá bom, não vai se perder na conta aí. Não pode se perder, né? Exatamente. E aqui a gente está fazendo uma embalagem de seis unidades. Vai correndo aqui. É. Sai aqui. Aí passa pelo processo de embalagem ali do filme. E aqui as meninas estão contando para preencher as caixas que vai para o cliente. Quanto tem que ter em cada caixa? 144 unidades. É uma grosa. Grosa é uma unidade de medida. Sim. E também não vou falar com elas para não se perder na conta, né? É, essas daqui principalmente não podem se perder na conta. É. Se a Dali deixar escapar um, ainda pega aqui. Mas se aqui deixar escapar, só o controle de qualidade para pegar. Você viu a embalagem, mas o processo não terminou não. Por que a gente está mostrando aqui, ó? Porque ainda tem um teste de qualidade. É isso, Kleber? Quer dizer, é separado um lote? Exatamente, Wander. Aquele lote que você viu final ali, quando ele vai para a área de expedição, a gente retira um plano amostral dele de todas as caixas e é realizado um ensaio aqui, conforme a RDC 554, onde a gente insufla 200 unidades, que tem que atingir 1 kPa de pressão e 18 litros de volume no mínimo. Então, todas essas 200 unidades, elas têm que atingir esse ponto. Vamos acompanhar, então, esse teste aqui, olha como é que funciona. O volume que chega, um preservativo. Caramba, hein? Ô, louco! Aí, vamos confirmar as medidas aqui. Esse atingiu 100% de pressão e 49 litros. E esse aqui, 1.9 para 43 litros. Quer dizer, equivale... Vamos imaginar assim, se tivesse colocado tantos litros de água ou não? A equivalência é igual. Seria a mesma coisa que eu tivesse colocado 42 litros de água dentro de um preservativo. Aprovado. Aprovado. E depois do preservativo pronto, testado, estou aqui com o Marcelo Freire. Marcelo, vem tudo aqui para esse estoque. Caramba, o que tem de preservativo aqui? O que é essa parte aqui? Exatamente, Wander. Depois que os produtos passam pelos testes de controle de qualidade, são feitos testes exaustivos, como vocês puderam ver, eles vêm aqui para o armazém de produtos acabados. É a logística, onde daqui a gente vai expedir para todo o Brasil os produtos, tanto o gel como o preservativo. Quer dizer, daqui sai para todo o Brasil. Aliás, eu fui para o sul do país, eu estava lá em Bombinhas, e eu encontrei os preservativos produzidos por vocês aqui, viu? Exatamente, já estamos na maioria dos estados brasileiros, com todos os produtos, tanto o OBA como o Procex. E um detalhe que eu vi, por exemplo, está marcado ali, quarentena. O produto fica um período, já não é produzir o bota no caminhão? Não. Quando sai da produção, ele vem para cá, fica com status de quarentena, e também tem todo um controle, né? Seja informatizado por meio de sistema, para que os produtos só possam ser expedidos depois que eles passam pelos testes da qualidade. Legal. E depois que a gente conheceu a produção, conheceu aqui a parte da expedição, vamos finalizar lá com os produtos? Isso, vamos dar uma olhada nos produtos, nas opções que a Inaltex tem. Marcelo, então apresente para a gente aqui os produtos Procex e OBA da Inaltex. A Inaltex tem várias opções. O Procex Geolubrificante Íntimo, que é a base de água, né? É um excelente produto como lubrificante. Tem o Procex Original, 3, 6 e 8 unidades. Procex Sensitive, também temos em 3, 6 e 8 unidades. Temos o Procex Morango, que é flavorizado, né? O morango tem sabor, tem aroma. O Procex Anatômico, que tem um pouco mais de lubrificação e também tem um design especial, que promove aí o melhor ajuste. E o Procex Large, que é um pouco mais largo que os outros. Ele tem 55 milímetros de largura em relação aos outros que tem 52. Aliás, Marcelo, aquela famosa lenda, preservativo PMG, não tem isso, é tamanho único. Não, não tem isso. O comprimento é um tamanho único, né? O que a gente tem é na largura o lard que tem essa diferença em relação aos outros. É, que tem muita história, tem muita lenda. E aqui estão os produtos Oba! Isso, Oba também a gente tem o Geolubrificante Íntimo. Tem o Oba Camisinha, que é a lubrificada de 3, 6 unidades. Tem o Sensitiv também de 3 e 6 unidades. E temos o de morango e o lard também como opções dentro da marca Oba. Que legal, rapaz! Fico muito feliz. Esses são os produtos. Mostrando aqui, Oba, Procex, São Roque de novo, produzindo preservativos. A Inal voltou. Agora é Inaltex, que enaltece a nossa São Roque. Opa! Saiu agora, hein? Ficou bonito. E é isso. O Procex é um movidos pelo prazer. E Oba, livre para curtir. Sucesso e parabéns pela volta da Inaltex, São Roque, produzindo preservativos para todo o Brasil. Obrigado e nós agradecemos muito pela sua visita. Olha, já está vendendo em São Roque, em todo o Brasil. E como é que é um contato? Quem quiser ter os produtos? Vendas.inaltex.com.br É o endereço de e-mail. Obrigado pelo convite, viu? Agradece todo o pessoal aí, o Marcelo, o Sr. José Camisinha. Pode chamar o José Camisinha, né? Pode, José das Camisinhas. José das Camisinhas, o Sr. Adriano, né? Por todo esse trabalho. O Denis, né? Obrigado pelo convite. A Inal está de volta agora, Inaltex. Isso é muito legal para a nossa aula. Baixa um pouquinho aqui. Aí, está aí. Preservativo Oba! Oba! Eu que agradeço a visita e a reportagem. E aprendemos como é que se faz preservativo. Sim, de uma forma resumida, mas é dessa forma. Muito legal. Parabéns por todo o trabalho e sucesso gerando emprego aqui para a nossa São Roque. É, esse que é o principal, né? Você retomar as atividades, gerar emprego para o município, né? A São Roque, nos últimos anos, só perdeu a indústria. E a intenção é essa mesmo, é voltar e futuramente ir para outros segmentos também. A ideia não é... Aliás, tem gel? Tem gel lubrificante e a gente pensa aí em cosméticos e outras linhas. A gente não pretende ficar só no preservativo, não. A gente tem um plano de expansão para isso. Legal. Oba! Oba! Vai de oba que está com segurança.